DataVis ou visualização de dados é uma área que cresceu bastante nos últimos anos e por muito tempo eu tenho pensado em como eu posso utilizar esses dados com modelos 3D que eu já fiz como essa terra, sincronizando eles em tempo real. O meu interesse nessa área começou quando eu vi um trabalho do falecido já estatístico Hans Roslin que criou um aplicativo chamado Gapminder, você alimenta ele com dados e ele mostra gráficos bem interessantes e as palestras do Hans Roslin são muito famosas em plataformas como TED, vale a pena assistir. O meu interesse mais nuclear nessa área vem da ideia de forma em matemática, quando no século XIV o Nicole Doresmi anotou os atributos quantitativos de um objeto como a velocidade ao longo do tempo, então ele criou assim o conceito de gráfico. Visualizar esses novos padrões altera a cognição do assunto, que é um dilema de forma e conteúdo, como por exemplo nessa imagem da quantidade de água na terra. As pessoas acreditam que existe mais água na terra do que propriamente terra e essa imagem é quase um choque visual, porque mostra que na verdade é só uma pelinha que existe de água na terra. A esfera maior azul representa toda a água, inclusive a dos oceanos, a do meio representa toda a água doce e a pequenininha, bem embaixo que quase nem dá para ver das três esferinhas, representa a água doce dos rios e lagos. Os experimentos desse vídeo são parte de um projeto mais amplo de visualização de dados que eu tenho trabalhado, que tem como proposta usar Unity com dados em tempo real. E aqui são apenas alguns registros de alguns experimentos que eu fiz em algumas horas, que é o meu início nisso, e meu intuito é mais um registro do processo. Usando o formato CSV, que é um acrônimo de Comer Separated Values, ou seja, valores separados por vírgula, então eu primeiramente baixei esses dados de um arquivo de dados públicos, eu usei o site Our World in Data, que mostra já no site várias métricas como regiões de vacinação ou regiões com maiores índices de morte. E a partir da importação desse arquivo, essa planilha, no LibreOffice, eu fiz um leve tratamento nesses dados, para deixá-los um pouco mais organizados e com uma legibilidade um pouquinho melhor. E eu criei um script na Unity de parsing. Parsing é uma área da programação sobre análise da sintaxe da escrita, então a partir das vírgulas eu posso quebrar isso em colunas, ou identificar que isso faz parte de um determinado grupo. Existem outros formatos mais interessantes para fazer parsing, como o JSON, mas nesses experimentos que eu fiz, hoje eu usei o formato CSV. E a partir de uma experiência em primeira pessoa, simulando uma realidade virtual, eu sincronizei esses dados com uma string do dia, uma int de novas mortes, um total de mortes, e a cada segundo esses dados são atualizados. E eu também sincronizei o número de novas mortes com um campo de partículas que é instanciado a cada cinco dias. Então a cada cinco dias é visualizado o número de mortes daquele dia. E é um pouco assustador perceber que esse campo de partículas começa tão modesto, e fica tão denso, chegando no auge da pandemia com 4 mil partículas no mesmo instante. E é muito meditativo pensar que cada pontinho desse é uma vida que foi embora naquele dia. Eu também sincronizei o instanciamento de um cubo com o recorde de número de mortes por dia, que foi no dia 8 de abril de 2021, com um registro de 4.249 mortes no mesmo dia. O intuito desse experimento foi tentar trazer uma noção de escala para o número de pessoas que deixaram de viver num único dia por conta da pandemia somente no Brasil. E novamente, para mim é assustador visualizar a quantidade massiva dessas pessoas que assim como eu têm sonhos, desejos, sofrem, dão risada, têm família, amigos e tantas coisas para serem realizadas e que simplesmente deixaram de existir em um único dia somente no Brasil. Visualização de dados é uma área que tem crescido bastante, com várias aplicações e que tem me interessado bastante, principalmente para uma exploração estética e poética e ao mesmo tempo informativa. E provavelmente eu vou continuar com alguns experimentos e pesquisas nessa área e desenvolver mais projetos como esse desse vídeo. Obrigado por assistir e até!